E na tarde desta segunda-feira, dia 23 de junho, por volta de 17h30, a equipe de combate a incêndios do 4º Pelotão de Bombeiros foi acionada para combater um incêndio em vegetação próximo ao trevo de acesso a Guaxupé, o trevo do Japi. A área de pastagem e plantações de eucaliptos, que fica às margens da BR-146, São Pedro da União, tem sido alvo frequente da prática inconsequente de queimadas, três vezes no ano passado e duas vezes já neste ano no mesmo local. Ao todo, foram queimados quase 10 mil metros quadrados, gasto mais de duas horas e quase 10 mil litros de água na extinção das chamas. Em nota, o 4º Pelotão de Bombeiros Militares de Guaxupé pede mais uma vez à população para que não pratiquem e denuncie esse tipo de queimada através do telefone 190.